é fácil fácil muito fácil aqui ó na ponta da língua o gostinho da vitória o cheirinho ó tá sentindo o cheiro da vitória ele sente o cheiro da vitória ronald a corretora que você indica lança a ordem a mercado ou eb book ronald a corretora que você indica lança o mercado agora eu entendi a pergunta lança a ordem a mercado ou eb book é cara que acontece o seguinte toda a corretora vou abrir o jogo com vocês aqui né toda a corretora ela tem a opção de lançar a sua ordem a mercado e de fazer b book deixa só contextualizar para quem nunca ouviu falar sobre esse termo né então eu tenho aqui o a book deixa eu mudar a cor aqui colocar o azul aqui o a book e eu tenho aqui o b book tá com a diferença de um para o outro a diferença é que um teoricamente é jogado ao mercado e a outra não é jogado ao mercado a outra quem faz a contraparte geralmente é a corretora ela ela funciona como mais ou menos um provedor de liquidez né então vou colocar aqui o b book seria que a corretora fazendo a contraparte né vou colocar aqui entre aspas corretora e o a book é o mercado tá o mercado eu tenho aqui o a book eu tenho o b book né beleza que acontece se eu sei que estatisticamente e eu tô dizendo isso para vocês porque essa é a realidade né estatisticamente a maioria das pessoas perdem porque ganância querer dinheiro rápido querer utilizar indicador querer operar é tentar achar um bug no sistema cara só ideia mirabolante uma atrás da outra isso vai fazer com que 99 por cento das pessoas percam o seu dinheiro essa é estatística só que dessa rapaziada aqui vai sair um carinha que eu vou chamar esse carinha aqui de elton que tá aqui no chat comigo esse carinho aqui que é o elton elton o elton ele faz parte do um por cento que aquele cara que vai ganhar dinheiro receba o elton ele faz parte do um por cento que vai ganhar dinheiro tá imagina o seguinte a corretora ela vai te pescar de rede não é de vara ela vai pescar de rede quando ela te pesca de rede vai vir todo tipo de gente que tu imagina dentro dessa rede vai vir um elton e vai vir 99 caras que vão perder dinheiro 99 caras que que vão só tá ali só para sustentar o sistema é normal é a maioria como eu disse né pois bem se eu se eu sei que está de estatisticamente desde que o mundo é mundo inclusive isso tá mudando mas até hoje é assim mas tá mudando gradativamente se eu sei que a maioria perde que acontece pra que que eu vou mandar a ordem do cliente a mercado pra que eu vou fazer isso se 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 eu fizer a contraparte desse desse dessa galera aqui o dinheiro vai vir pro meu bolso pro meu bolso porque imagina o seguinte imagina que o joãozinho é o nome fictício tá o joãozinho ele faz parte joãozinho tá o joãozinho ele faz parte desses 99 que perdem dinheiro levando em consideração que o joãozinho faz parte dessa é um nome fictício o joãozinho tá ele perde dinheiro o joãozinho perde dinheiro a corretora ela vai ver pelo padrão operacional lotes alto nervoso operando pra caramba abrindo ordem pra caramba fica rico fica pobre fica rico é fácil de achar esse padrão é fácil fácil muito fácil se eu sei que esse cara ele é um cara que praticamente ele é um índice inassinável nem existe a palavra ele é ele não é insinável né esse cara é um cara que não não quer aprender ele só quer jogar ele só quer perder ele só quer ter preso prejuízo e só quer perder e ter prejuízo eu não vou jogar ordem dele a mercado eu não vou tentar educar ele porque ele quer perder o dinheiro dele ele quer jogar o jogo ele quer apostar no mercado financeiro ele quer apostar em que lado vai o euro dólar ele quer tentar ficar rico do dia pra noite ele quer é uma escolha dele então o que acontece as corretoras elas jogam esse o joãozinho aqui pra elas serem a contraparte e até não é o joão carlos esse aqui é outro joãozinho tá e até o joãozinho ele começa a ganhar ele sente um gostinho da vitória aqui ó na ponta da língua ó o gostinho da vitória o cheirinho ó tá sentindo o cheiro da vitória ele sente o cheiro da vitória não é que a corretora tá deixando ele ganhar é porque a própria aleatoriedade do sistema do jogo digamos assim vai fazer ele ganhar um pouquinho mas depois o mercado ele vai raspar vai tirar tudo que ele ganhou de colher vai tirar de pá dele então ele foi ganhando de colherzinha foi ganhando de colherzinha e aí a corretora vai vir o mercado no gráfico no caso vai vir e vai tirar de pá esse dinheiro que ele perdeu vai vir para a corretora que faz o bebuc vai vir para a corretora que faz o bebuc agora eu pergunto pra vocês isso aqui é injusto pra ambos pra algum dos dois lados bebuc ou abuque em algum momento que eu falei pra vocês sou injusto porque se ao invés do joãozinho que a ordem tá sendo não está sendo jogada mercado e a corretora tá fazendo a outra parte ao contrário dele o elton que é um cliente consistente e ele não opera igual um desesperado igual um doido igual aloprado que tá tentando fazer alavancagem insanas ou operar com indicadores milagrosos ou operar com stop loss e sendo estopado constantemente para fazer 2% ao mês que é o que o nubank vai te pagar ao longo de um ano se ele não tá fazendo isso o que a corretora vai fazer tem aquele cidadão ali que se identificou dentro daquele grupo de clientes o elton é um cara consistente ele não é um cara aloprado ele é um cara conservador ele é um cara que está pensando no longo prazo no longo prazo é um cara que tem responsabilidade com seu dinheiro é um cara que tem informações extremamente técnicas e precisas sobre gestão de risco isso vamos jogar a ordem desse cara mercado e aí a corretora ela vai ganhar dinheiro através disso também quando as operações forem cobradas os spreads igual como acontece aqui ó por exemplo se você vê deixa eu ver se eu consigo te mostrar este mês aqui ó olha só que a diferença gente olha quanto a operação tava dando de lucro mil e vinte dólares tava dando mil e vinte dólares de lucro mas olha quanto eu ganhei novecentos oitocentos e noventa eu vou pegar aqui a calculadora eu vou diminuir ó mil e vinte menos oitocentos e noventa cento e trinta foi quanto eu paguei de taxa por essa operação agora me diga se é ruim a corretora jogar é ruim para a corretora ela jogar a minha ordem a mercado pô eu paguei 130 dólares por seiscentos e setecentos reais para a corretora jogar essa ordem a mercado Beleza ficou claro E aí